Música Olá meus amigos do canal New Street Games, tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa primeira Game Story? Eu prometo que vai ser emocionante, vamos lá? Bom, tudo começou no dia das crianças de 1986, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos. O meu finado primo, Hélio Henrique, ganhou de presente um videogame do meu tio. Eu nem sabia o que era videogame, mas daquele dia em diante, aquilo tudo marcou a minha vida. Era um super game CCE VG2800, o dele veio com o jogo Enduro. E aí, rapidamente a gente descobriu que os amigos estavam ali para trocar e emprestar jogos. Com ele, eu joguei jogos como Pac-Man, Riverage, Enduro e Pitbull nas férias do fim de ano. A gente jogou junto tanto, mas tanto, e infelizmente, apenas 4 meses depois dele ter ganhado o videogame, a única TV da casa do meu primo queimou. Fazendo, infelizmente, com que o meu tio vendesse o videogame do meu primo para pagar o conserto da TV. Mas aquilo ficou para sempre na minha cabeça. Infelizmente, o meu pai não tinha condições de comprar um para mim, mas ele sempre estava nos meus pedidos de presente, de aniversário ou de Natal. Quando eu estava mais ou menos com uns 12 anos de idade, os meus pais haviam montado uma pequena lanchonete, onde eu trabalhava todos os dias. Com o dinheiro da mesada e o dinheiro do lanche na escola, eu fui juntando por meses, até que um dia eu consegui o valor para comprar o meu primeiro videogame. Eu lembro como se fosse hoje. Todos os dias eu acompanhava os classificados de um jornal da minha cidade de Goiânia à procura de um videogame que fosse compatível com o Nintendinho, pois eu já tinha visto imagens dele em revistas da época. Até que um dia apareceu um Top Game, CCE VG8000 usado, e pelo preço que eu tinha como comprar. Eu entrei em contato com o vendedor, peguei o endereço e fui sozinho num bairro que ficava uns 10 quilômetros da minha casa. Chegando lá, o vendedor estranhou. Um garotinho de 12 anos comprando sozinho um videogame. Eu voltei para casa com uma sensação de ter conseguido realizar um sonho. Eu chorei pelo caminho, pois eu sabia o quanto foi difícil para juntar aquele dinheiro. Eu estudava numa escola municipal onde era servido lanches nas aulas. Eu deixava de comprar o lanche com o dinheiro que meu pai me dava para comer o lanche da escola. Enfim, ao mostrar para minha mãe, ela ficou muito feliz, porque ela sabia o quanto eu sonhava com aquele videogame. Quando eu mostrei para o meu pai naquela noite, a primeira coisa que ele me falou Eu vou ter que ir num técnico de TV de confiança e perguntar se esse videogame não estraga a TV. Eu lembro que eu tive que esperar até o próximo sábado. Quando meu pai perguntou para o técnico se o videogame estragava a TV, eu acredito que foi as minhas lágrimas que fizeram ele dizer assim Não, hoje o videogame é o mesmo que um aparelho de videocassete. Saí de lá feliz da vida. Chegando em casa, eu pude então ligar o meu sonhado top game e vi pela primeira vez Super Mario Bros. que tinha vindo junto com o videogame. Aquele top game me fazia imensamente feliz. A minha mãe comprou para mim uma TV daquelas pequenas, portáteis, preta e branca, de 7 polegadas, lembra? E ela permitia que eu jogasse às tardes lá na lanchorete, atrás do balcão de atendimento. Eu colocava a TVzinha sobre o balcão e o videogame de baixo. Nessa época eu fiz muitos amigos jogando esse videogame e aos poucos, conforme dava, fui comprando vários e vários jogos. O tempo foi passando e a CCE lançou o top game, VG 9000, que agora vinha com uma pistola. Eu consegui, já com o salário que eu tinha na lanchonete, comprar um novinho, com pistola e tudo. Acompanhava os lançamentos dos games através das revistas. Videogame, ação games, game power. Era uma festa só o dia que, na banca mais próxima, chegava uma dessas revistas. Eu comprava e saia mostrando para os colegas e para os amigos. Nós sentávamos na porta de casa ou no recreio da escola para ler as revistas e mostrar aos amigos as novidades. Alguns deles tinham Master System, outros Mega Drive, mas acabavam me chamando para ir na casa deles e também jogarmos. Era comum também o dia que acabava mais cedo a aula, porque faltava um professor de alguma disciplina, íamos todos para uma locadora que ficava em frente à escola. Um outro marco que aconteceu comigo nessa minha história com videogames foi quando conheci um amigo que tinha acabado de chegar do Japão com seus pais no Natal de 1990. Ele me apresentou o Super Famicom e o Game Gear. Eu fiquei encantado com aqueles dois. Ele chegou a me emprestar os aparelhos para me levar para casa, mas infelizmente a minha TV não tinha entrada de audio e vídeo para ligar o Super Famicom. Dali em diante, eu pedi para minha mãe me presentear com o Super Famicom, mas o valor era impossível de eu juntar. Custava, na época, cerca de 360 dólares. A minha mãe, sabendo de como eu estava querendo aquele Super Famicom, perguntou para um amigo de trabalho que organizava aqueles consórcios entre amigos de produtos como filmadores e videocassetes. Como esse meu amigo da minha mãe ia toda semana para o Paraguai, ele fez uma pesquisa de preço, realizou um novo consórcio entre amigos de uma filmadora e colocou a minha mãe como a primeira contemplada. E assim, ao invés de pegar o valor daquela filmadora, ela pegou para mim um Super Famicom. Este console fez tanto sucesso na época, principalmente em 92, quando lançou Street Fighter 2, que ao comprar o jogo, todos os meus amigos queriam jogar. E assim, como todo mundo queria jogar, eu tive a minha ideia de montar a minha locadora de videogame, o que me proporcionou comprar todos os jogos do Top Game CCE de 60 minutos lançados, e também outros para Super Famicom e também para o Turbo Game CCE. Alugava por hora todos os meus consoles, das 7 às 7 da noite, sem parar, todos os dias. Chegou o ponto que o único fliperama perto de casa faliu em dois meses. Como eu não tinha uma pessoa de confiança para tomar conta, preferi vender e fechar. Com a venda dos consoles repetidos que eu tinha na locadora, eu fui comprando aos poucos os novos consoles, mas sempre comprando os próximos consoles usados. E quando era lançada uma nova geração à frente, eu comprava a geração anterior. E assim, consegui comprar com preço baixo, sem ter que me desfazer dos meus consoles antigos. E foi assim que começou a minha coleção. Eu comprei muitos consoles de um amigo que tinha uma loja de games. E ele sempre pegava os videogames antigos na caixa, a troco de novos consoles, já imaginando que eu poderia me interessar sempre por eles a um preço justo. Também comprei muitos em sites de vendas, como o eBay, Mercado Livre e o antigo Arremate, desde 2003. Em 2015, ao descobrir um problema de saúde da minha filha Juliana, que na época tinha 5 anos, para levantar o dinheiro e permitir ela fazer um tratamento se houvesse a necessidade de uma cirurgia cardíaca em São Paulo, onde os meus planos de saúde não eram contemplados, sem pensar duas vezes, eu me desfiz de uma parte da minha coleção para levantar o valor de 179 mil reais necessários para realizarmos aquele tratamento. Graças a Deus, na época não foi preciso fazer o procedimento cirúrgico de emergência em São Paulo, deixando para fazer em um outro momento, que ocorreu agora, em janeiro de 2020. E para a honra e glória de Deus, foi um absoluto sucesso. Hoje eu tenho muitos amigos nesse maravilhoso mundo dos videogames. Eles me ajudaram e fazem parte da minha vida. Sem eles, eu não teria conseguido conquistar dois recordes brasileiros. O de maior coleção de videogames Tectoy e maior coleção de videogames Nintendo do Brasil. Graças a eles, também eu fui matéria de diversos artigos, inclusive de um programa regional aqui no meu estado de Goiás, chamado Nubalaio, que é de uma afiliada da Rede Globo. Hoje eu sou o gerente de TI de uma empresa onde temos grandes clientes, órgãos públicos no Brasil todo e me faz ocupar grande parte do meu tempo liderando as equipes e coordenando-as. Vi que preciso dedicar ainda mais à minha família o pouco tempo que tenho quando não estou trabalhando. Mas declaro que a minha vida de coleção de videogames está chegando ao fim. Pretendo ficar somente com os meus primeiros consoles e aqueles que fizeram parte da minha infância. Os consoles que jogo com a minha filha Juliana que agora está com 9 anos. Com ela já zeramos diversos games desde que eu ensinei os primeiros jogos aos 5 anos. Além do amor entre pai e filha, cultivamos também o amor pelos games. Ela começou comigo no Nintendo Wii, depois passamos para o Wii U e agora jogamos muito no Nintendo Switch. Às vezes apresento ela a algum console retro, mas confesso que ela prefere os novos que têm gráficos mais bonitos. Eu agradeço a todos os amigos que me ajudaram a chegar até aqui e a conquistar tudo o que eu sonhei. Eu peço a Deus que proteja todos os meus amigos e todos os amantes de games. Que lembre que ao seu lado pode estar uma pessoa precisando de conversar ou de passar um tempo junto com você. Jogue, brinque bastante, mas aproveite o maior tempo possível com quem você ama. Obrigado ao meu amigo Fernando pela oportunidade de contar a minha história. Agradeço pelos lindos vídeos que sempre fez e com eles refleti sobre que devo priorizar a vida, a minha família e as amizades conquistadas. Abraço a todos e que Deus os abençoe. Ricardo Regis Bom, essa foi a primeira Game Story do nosso canal. Uma história incrível e emocionante de uma pessoa fantástica chamada o Ricardo Regis. Você pode procurar aí no YouTube para ver que coisa mais linda as coleções de videogames que ele tem. São centenas de videogames completos nas caixas impecáveis. VG 8000, Turbo Game, muitos e muitos consoles da Tectoy. Uma coleção maravilhosa. Mas quando lá você estiver, assim como eu, você vai se encantar com uma pessoa maravilhosa que com tanto amor não acumulou videogames, mas acumulou amizades. Que é o objetivo nosso na nossa vida. Amar quem está próximo, amar quem está longe, amar a todos. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço ao meu amigo Ricardo Regis e até a próxima Game Story. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho